Olá galera, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem vê esse vídeo. Tô um pouquinho sumido, né? Poxa, tô um pouquinho sumido de fato. Mas a gente tá sem tempo, né? Trabalhando muito, graças a Deus. E hoje achei uma luminária aí, um tanto diferente, né? Na verdade é um espelho, né? Vejo a minha mão aqui. É uma luminária usada em... Geralmente ela é usada pra você se maquiar, pra você em maquiagens, né? Eu achei bem interessante e é um modelo que é um modelo antigo, né? A gente nota aqui, é um modelo bem antigo. Ela é pesada, de ferro, né? E eu achei ela bem interessante. Eu achei simplesmente jogada fora. E eu queria ver como que ela é por dentro. Eu liguei, funcionou, normal. Como será que ela é por dentro? Qual é a particularidade dela, né? A gente sabe que ela é usada, né? E ela tem um foco legal, né? Você coloca o seu rosto aqui no meio. Né? No caso, minha mão aqui, ó. Ela ilumina bem, ó. Tá vendo? Eu achei muito interessante essa luminária. Vamos abrir, né? Pra gente ver como que ela é por dentro. Que tipo de lâmpada é usada. Ela é um modelo antigo, pesada. A tomada dela é até diferente. É um modelo antigo de tomada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um modelo antigo, ó. Tá vendo? Esses modelos bem antigos de tomada mesmo. Que não tem mais, né? Isso aqui não tem. Mas vamos ver ela. Aí, ela é apagada. Como eu falei, ela tem uma adaptação aqui. Você pode colocar numa parede. Mas ela é bem interessante. Agora eu quero ver ela... Como que ela é por dentro. Vamos ver? Vamos parar de enrolação? Vamos ver como que ela é por dentro? Bom, galera. É... Por dentro a gente tem, né? Uma luminária. Uma luminária. É... Uma lâmpada circular. Nota-se, né? Que essa lâmpada circular... Eu não sei a marca. Porque aqui não tá mostrando a marca. Mas se trata de uma circular com reator. Agora o reator... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o reator. Pelo reator a gente tem uma base do ano que é isso aqui. Vamos ver o ano desse reator aqui. Esse é um reator eletrônico, tá? Ele é datado do dia 18 de 12 de 2002. Então essa luminária aqui... Se a gente se basear pelo reator... Provavelmente... Ela vai ser do ano de 2002, né? Muito legal. Muito interessante mesmo. E ela... Funcionando ao normal. Como que as pessoas... Se jogam fora, né? As pessoas estão... Se desfazendo das coisas... Que pode ser que... Ou doam, né? Podem doar pra algum lugar, né? De repente um bazar... Beneficiente, né? Você doa... Vende. Isso aqui vende. É uma luminária... Já desmontei ela ali, ó. E ela é uma luminária interessante, né? Uma luminária que... Você pode... Vender, inclusive, né? Essa aqui eu vou deixar... Pra me tirar meus cravos. Né? Então ela vai ser muito útil pra mim isso aqui. Então é isso, galera. Um achado hoje aí. Prometo fazer mais vídeos, gente. Só desculpa aí. A correria tá muito grande mesmo. A gente vai fazer novos vídeos. E obrigado aí pra vocês assistirem o meu canal. Dê aquele joinha. Tá bom? É isso aí. O que pra uns é lixo... Pra outros pode ser algo... Sensacional. Muito útil. Tá bom? Isso aí, galera. Obrigadão.